Então, o que a gente está dizendo, quem não começar a cobrir, não vai colher. Então, respondendo, mas se um cara tinha 10 alqueres de plantação de frutos, o que eles estão fazendo que é o correto? Faz a metade, coberto. A gente vem ter a mão na sua carteira, fala a verdade. O que eu falo? Fala que cidade nós estamos, qual é o teu nome, que bairro está, essa videira niagara rosa, em que a gente veio aqui para dar uma orientação para você. Aí ela fala também, diz que tem um sítio, onde é, tem várias plantas, conta, veio os cavalos no passado, que estão enormes, você veio acompanhar. Fala, vamos lá. Filmos já? Bom dia, bom dia. Dá o dia. Que dia é hoje? Hoje é 30 de julho, né? De que ano? De 19... De 19... De 19... De 19... Acorda isso daí, começa de novo. E a gente pensa que só nós dois somos xarope, então a gente é xarope. Mas você vai cortar isso aí, galera? Não, não tira a sábado, vai nada. Ai, que vergonha. É, está filmando, é para rir a tua cara mesmo. Ah, não. Vamos. Então, hoje é dia 30 de julho de 2019, meu nome é Maria. Que cidade nós estamos? Nós estamos no Jardim dos Campos, no bairro Jardim dos Santos Inês. E aqui você mandou um recado para a gente, a gente vê essa tua videira, que está bonita, no teu quintal. Virgílio, dá só uma geralzinha assim no quintal dela, ela está começando a se reorganizar. E aí? Aí você disse que essa planta tem mais ou menos quantos anos? Você tem uma base? Ah, uns oito anos. Oito anos? Está muito forte. Planta vigorosa. E aí? O que mais você conta dela? Já colheu o cacho dos anos passados? Sim. E agora ela está caindo na produção? Está caindo na produção. Ela está muito grande, né? Está largadona e ela começa a se estressar. Mas a gente vai dar uma podada, organizar. E depois nós vamos até aumentar mais ela. Nós vamos falar sobre isso. E agora nós vamos ter a nossa segunda artista, que é ela. Ela vai dizer o nome. Vem cá, então, isso aqui. Fala de onde vocês são, o que você tem de sítio. Eu sou Maria de Lourdes, sou do Alta Ponte, mas tenho uma chaca de 10 mil metros lá no bairro de Sobrado e tem todos os tipos de fruta. É São José também? São José também. Tem todos os tipos de fruta lá. É bem grande. Você tem todo tipo de fruta, então você colhe muita fruta? Ah, não colhe nada. Ué, você tem muita fruta, como não colhe nada? Eu falo, fruta, cítrico, limão, fruta, caju, mesmo, nunca deu, o pé de campesina, nunca deu, o comércio, nunca deu, a lixia, nunca deu. Então você tem chacra, mas não tem? Tem, mas eu sei. Ué, você tem, mas não colhe fruta? Não sei por que não dá. Então, no caso dela, é que a gente está provocando. É aquele jeito, o pessoal não tem noção, não ensinaram direito, tem boa vontade, mas as plantas estão lá, meio largadona e não produzem. Que nem ela, o Brasil todo é igual. Mas ela já está melhorando, é isso aí. Ano passado recebi estaque do Cervo, de porta-enxerto, está tudo enorme, os pés. Esse ano pretendo, se Deus quiser, fazer um enxerto. Os enxertos, trouxe material para o senhor enxertar. A senhora pagou quanto, ano passado, para a gente mandar os galhos? Qual foi a fortuna? A senhora fez aquele empréstimo do banco? Sim, é. E enhorou a casa também? Melhorei. Sim, é. É isso aí. Então, ela veio para olhar e tem material que eu trouxe para ela levar, que ela tem os portos enxertos, ficou gigantesco, que eu vi agora. Nós vamos podar, vamos mostrar e aqui, Virgílio, se puder, está bonita, está alta, ela está bem posicionada, só que depois que a gente for podar, tem guia aqui, Virgílio, que você consegue mostrar, onde está aí no meu dedo, ó. Essa guia está muito bonita, só que dobraram ela para cá, ficou em cima da outra. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos soltar ela daqui a pouco, depois de eu podar. Agora, essa guia onde está meu dedo aqui, ó, que ela está para lá, nós vamos trazer ela para cá, arrumar ela para cá, depois aqui ela vai aumentar essa altura, ela vai vir mais um metro, metro e meio para cá. Então, vai abrir um pouco as laterais, que ela tem espaço e não deixar uma guia em cima da outra, né? Nós vamos organizar e a planta vai ficar mais aberta e vai ganhar espaço aéreo, né? Não vamos adiantar muito para cá, para a videira não fazer sombra, que é a que ela está fazendo a horta dela e tal, né? Aumentando aqui mais um metro, metro e meio, tá bom. Veja, veja que interessante aqui, Virgílio, ó. Podaram esse pé de citros certinho, que ela estava alta, ela flui muito alta, ó. Podaram direitinho e olha como foi podado. E você está podando o quê? Tem um mês? Não tem um mês, não. Não chegou um mês? Ó como é visível, quando a gente fala, quando você tira uma árvore que está grande, largadona, ela começa a brotar, ó. Ó, olha aqui. Dá para ver, Virgílio? Dá para dar um zoom? Dá. Que nem está abrindo aqui dois, logo mais, mais dez, quinze dias, vai vir broto tudo que aqui, ó. Em toda. Porque ela vai reagir bem. Aí vem aquilo que a gente fala, depois de uma poda dessa, noventa dias depois, vem a desbrota, né? Ela vai deixar dois ou três aqui, um longe do outro, galhos para cá, para não ir no muro, e o resto ela vai tirar com a mão, o tronco vai ficar limpo e vai recomeçar a planta mais para o lado, e não como ela falou, estava a quatro metros para cima. Ela fez direitinho. Fez. Você viu, pintou, está chanfrado para fora, chanfrado para fora, ela falou que viu os vídeos, não sabia. aqui, ó, olha lá, deve ter mais broto por aí. Pô, ainda não, só que não tem nem um mês que ela encerrou, não, ainda não, mas já começou, ó, está aqui, ó, já começou. Está começando por as coisas nos vasos, ali ela está guardando, olha como ela está pegando o jeito, ó, restos de folha e casca de fruta, ela deixa decompor e vai usando, ó, ela jogou aqui cinza da fogueira, aí ó, isso aqui é cinza. É cinza, os vasos dela, está pegando, queima a madeira aqui e está usando a cinza. É assim, ó, está recomeçando, ó, aqui tem tomate, ó, Virgínia, que interessante, ó. Ela tem os tomate em caixa de isopor, tem pepino, tem cheiro verde aqui, está começando, o pessoal está recomeçando, é isso, já está fazendo certo, já é um bom progresso. Esse pé de laranja, conta aí, conta aí. Esse pé de laranja aqui é sidra, ele estava dentro de um saco preto, daí eu enfiei aqui, cortei, ó, começou a brotar. Então, olha os brotos, ela podou aqui, a barilha estava alta, ela meteu a tesoura alguns dias atrás, olha os brotos vindo, ó, olha aqui, ó, ó, meu dedo, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui. Então, agora, o que acontece, Mari, ó, quando isso vai crescer, você vai querer só dois aqui, ó, você vai escolher. Esse já está muito embaixo, ó, já tira com a mão. Esse também tira com a mão, esse também tira com a mão. Deixa esse, está vindo um, talvez vai vir mais um, ponto. Dois, uma vareta lá dos contrários. Deu para entender? Para formar direitinho. Ó, já fizemos alguma desbrota, o aroma na mão. Então, vamos. Você tem alguma escada baixinha? Tem, vamos lá. Que tem um lugar que eu vou ter uma escadinha? Ah, eu estou de tesoura nova, de serrote igual. Ah, já pirou, está vendo, Mari? Ah, pirou a mulher, viu? Eu comprei um serrote igual ao seu. Olha aí, olha aí, pessoal, olha aí. Vem cá, filma aqui, vem cá, encosta aí, ó. Eu comprei um serrote igual ao seu. Igual ao meu, por que tem que ser igual ao meu? Porque o acelho é bom, né? Aí, está vendo? Olha como as matérias ajudam. Aqui é mais de R$100,00 menos falta de serrote, mas eu comprei. O que mais você comprou? Comprei duas tesouras, um só para me mexer na uva e o outro podão, outro tipo de planta. Duas tesouras? E um podão também, porque as garmas... Então, a senhora tem serrote, dois podão e está pirou então. Está pior do que eu. Estou igual a você. É, então, ela está certa, por quê? Canivete para fazer um pouco. Estou preparada. Ah, eu comprei um canivete de enxergo. Com canivete? É, com um canivete especial, né? Tem que ser bem, a lâmina boa. Eu fui, comprei um no Mercado Livre e fui comprar um canivete normal, né? Para eles cortarem um brabante. É, mas... Eu fui na casa de ferragem comprar e falei para o rapaz, esse, me vê um canivete. O dono Marinho precisava fazer com canivete. Ah, fica quieto, não vou fazer nada. Não vai matar ninguém, não. É para a gente trabalhar na roça. A senhora comprou um canivete, já chegou a usar ou ainda vai usar agora no enxergo? Não, ainda não, vou usar agora. Ah, entendi. Então, tudo agora, só comprou agora, de um mês para cá? Não, com serrote, esses outros, para o ano passado. Ah, já... Ah, já começou. Você acha que já começou a limpar as árvores lá? Agora, para enxertar, eu comprei agora, comprei a fita, comprei tudo. Ótimo, está vendo? Está começando certo, né, Virgílio? É isso aí, né? Então, aqui, vou mostrar uma coisa aqui, Virgílio. Então, a primeira coisa, viu, doutora Maria, quando a gente pega videira, que é normal, de um ano para o outro, ela tem essas cascas antigas, né, que é dela. Então, a primeira coisa, depois que a gente podar, a primeira coisa que se faz, é tirar as cascas com a mão, ou raspando sem machucar. Ou desce para morto. É, não, tem que tirar, porque pulgão, coxonilha, dorme aqui dentro os filhotes agora, aí acorda em setembro. Então, primeiro a gente tira toda a casca, toda ela, depois que podar, que é trabalho de meio-dia, depois ela vai tirar, aí depois dá uma pulverização no galho, em tudo, agora, com enxofre, depois que tira a casca. É, eu comprei enxofre, comprei pulos, né. É, tem vários tipos, ó, a casca sai, é que nem uma cobra, ó. Porque aqui, você quer vender nada para a gente. Não, é assim mesmo, é. Mas consegue. Vai lá, tem que ter CNPJ, não tem essas coisas, não. Mas tem, tem um tipo de enxofre, que a senhora compra sem problema, enxofre tipo pulo. Aí eu falo, ah, tá bom, eu entro no Mercado Livre, lá eles vendem tudo, vende do Bando de Rota, vocês não vengam, eu comprei. É. Até os paticobres, cal, o enxofre, comprei, aí tudo não, no Mercado Livre. Nossa. Já vem tudo junto. É, me falaram que até o Mercado Livre... É, me falaram que até o Mercado Livre... Sai, sai, pode puxar, puxa, sai. Sai que nem cobra, tem que tirar mesmo. Não, é para tirar, é para tirar. Vem dois quilos de pulo, dois quilos de cal, e dois quilos de... Que era azul lá, sei lá. Supado de cobre? Supado de cobre. A pedra. Aqui, ó, com canivete, ó. Aqui, Virgíria, deixa eu mostrar. Sem machucar madeira, ó, esses pontos brancos, já é inseto chamado coxonilha. Que ele vai sugando a planta, aqui tá cheio de coxonilha, ó. Tá mesmo. Ó. Isso que a senhora tá vendo? Isso aqui, mais um, dois anos, mata o pé. Ele vai sugando, ó. Tem muita coxonilha aqui, ó. Tá vendo esse branquinho? Consegue entender? Esses pontos brancos. Tem que bater aquele rumo nela, pá. Pode passar o enxofre. Depois, limpando, ó. Um canivete sem machucar. Olha aqui, Virgíria, eu vou fazer, ó. Assim, ó. Sem machucar, ó. Um canivete meio cego, ó. Você vê que eu tô tirando a casca velha, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó lá, ó. Teimou. Ó lá. Limpeza. Depois que podar, limpa até lá embaixo. Tira tudo isso aqui. Aí, no outro dia, a pessoa vem, pulveriza, lavando o tronco. E os galhos que podou, dá uma boa pulverizada, ó. Tudo aqui embaixo, ó. Tem coisa... Olha aqui, Virgíria. Dá um zoom aqui, ó. Vê se consegue chegar. Olha os pontos brancos aqui em volta, ó. Ele tá empesteado de coxonilha, ó. Aqui, ó. Olha o branco aqui, ó. Não sei se o pessoal de lá vai ver, ó. Dá pra ver esse branquinho? Isso aí ele vai sugando a planta e a planta morre com o tempo, viu? Aí, tem, tem. Então a gente tira a casca e depois pulveriza com enxofre, uma boa. Isso aí é... Quem não tem enxofre usa óleo mineral. Dá o mesmo efeito de limpeza, tá? Isso aí é pé franco, certo? Não perguntei pra ela. Eu vou perguntar agora. Se for, né? Porque essa Isabel... Tanto a Isabel ou essa niagara rosa branca, ela até que de pé franco, que é galho direto, ela até que ela produz. Isabel é bem mais forte. Bem mais forte. É dela, né? Isabel é o jeitão dela, né? É, eu vi o Carlos falando no IT doação. Ai meu Deus, pelo correio, pelo mercado livre. Meu Deus do Céu, o que eu vou fazer? Porque adiantou tanto trabalho nos meus portos enxertos. Tão bonito, não vou poder fazer meu enxerto. Então, agora no teu caso, que você vai tirar muito galho dos teus portos enxertos na semana, aquilo você não joga fora. Continua o cavalo. A senhora corta ele com dois palmos, dois palmos. E vai, às vezes com o tempo, teus vizinhos vão querer receber também. É, já tem um saquinho. Então, a senhora vai ser um multiplicador aí. Eles vão entender como é, já planta os cavalos. Não agora, mas em saquinho agora. Põe no chão só novembro, dezembro. A vizinha que gosta de plantar estaque de rosas. Depois eu falei pra ela, tá aqui ó, estaque de ovo. Só que fala pra não pôr no chão direto. Primeiro no saquinho, peneirado. Espera brotar três, quatro meses. Novembro, dezembro, ela põe no chão. Aí não perde nenhum. Eu falei pra você, eu falei pra qualquer dúvida, pergunte pra mim que eu explico certo. É, a senhora já tem noção, você já sabe bem. É assim, aí um ensina o outro, ó. Essa mulher mora lá na roda. Olha só, Virgílio, olha que interessante, ó. A coxonilha aqui, ó, tá super impregnada há mais de dois anos. Olha como começa a rachar madeira, ó. Meu canivé tá entrando, ó. É coxonilha. Olha aí, ó. Será que é isso que vai rachar o pé da laranja? Dá pra ver? Não, depende, não. Depende. Eu comprei limão no meu lado aqui. Estava entrando uma caspa. Eu já tenho que procurar aqui lá, senão vai entrar. É isso. Poveriza e depois passa uma tinta látex. Fecha. Vai lá, puveriza. Passei, passa o borda mesmo. Ótimo. Dá pra ver a rachadura? Dá. O pessoal vai entender? É coxonilha. Vou tirar aqui a casquinha, ó. Olha o branquinho aqui embaixo, ó. Parece farinha de pão, ó. Ó. É coxonilha. Olha como. Ela racha a madeira. Porque ela vai sugando. E se deixar mais um, dois anos, perde um pedaço da guia. O que acontece, né? São as pulverizações de julho. Chama tratamento de inverno. Antes da poda. Já se pulveriza em junho. Tudo com enxofre. Eu tenho cópia aqui de documento que eu vou entregar pra senhora. Eu já mandei fazer tudo isso. É isso. É em todas as áreas de fruta. Tratamento em junho. Quer ver? Esperar o fundo e esperar eu não. Pode fazer sozinho. Porque eu... É isso. É isso. É isso.